na Rua do Porto, em Itajaí. Essa primeira etapa dos serviços deve ser concluída até semana que vem, Fernando. Semana que vem. Os motoristas devem ficar atentos. E buscar rotas alternativas não tem jeito. Tem obra acontecendo, mas são obras importantes. Olha quem está chegando aqui para contar mais sobre os trabalhos e também explicar as rotas alternativas. Claro que é ela, a nossa Cris Pinheiro. Diga lá, Cris! Bom dia! Estou sem o sinal da Cris? Acho que ela não está nos escutando. Ela vai falar, Mariana. Agora está ouvindo. Agora sim, agora estou ouvindo vocês. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. E isso, principalmente nos horários de pico. A situação está bastante complicada por aqui. Sobretudo aqui no centro de Itajaí. A gente tem imagens para mostrar aí que o Marquinhos e eu fizemos ontem, hoje pela manhã. Trânsito bastante travado. Principalmente aqui na Avenida Irineu Bornaus, esquina com a Rua Tijucas. Até a altura ali da Igreja Matriz. Inclusive, muito travado também em torno de onde fica a nossa sede, ali na Rua Almirante Barroso. Hoje e ontem ficou bastante congestionado. Até mais ou menos umas nove e meia da manhã. As obras de macrodrenagem iniciaram aqui na Avenida Marcos Konder, com a Rua Silva, sentido centro para o Porto. A previsão é que esta primeira etapa da Rua do Porto seja concluída até o final, até aliás o início da próxima semana. Mas o secretário de Urbanismo falou conosco agora há pouco e me confirmou que as equipes estão dando um gás aí para terminar essa primeira etapa da macrodrenagem. E a partir do início da tarde, tentar fazer aí, recolocar o asfalto novamente. E no final da tarde, mais tardar amanhã cedo, já liberar esta pista que vai até onde, gente? Até os bairros do norte aqui de Itajaí. Durante os trabalhos, os agentes estão por aqui, aqui nas esquinas, ali na esquina da Rua Tijuca, onde a gente passou ainda há pouco. Então, os semáforos estão desligados e os motoristas devem manter aí a tensão redobrada. Alternativa para os motoristas que precisam vir lá do bairro do norte, para o centro, é já entrar no bairro São Vicente, acessar a Avenida Adolfo Conde, ou o bairro Cidade Nova, e passar ali pela ponte da Jacó de Gó até a Rua Brusque. Ou, se preferir, para evitar congestionamento de verdade, já acessar a Avenida Abraão João Francisco, a conhecida Contorno Sul. Por conta das obras, também houve alterações temporárias no transporte público, inclusive nas linhas Fazenda, Cordeiros e Santa Regina. Então, o usuário deve conferir a alteração dessas linhas pelo aplicativo Clive Bus. Agora, a gente vai falar um pouquinho desta obra, desta obra do porto. A gente vai reforçar, que a gente já fez um ao vivo aqui, divulgando. Eu não sei se vocês lembram. Além aqui da macro-drenagem, vão ser implantadas iluminação pública, arborização, ciclovias e três faixas exclusivas, três faixas em cada sentido e uma faixa delas com corredor exclusivo para ônibus. Vai ser aí uma ligação importante entre a Marcos Konder e os bairros do norte, até a BR-101, aqui em Itajaí. A gente continua acompanhando o andamento dessas obras. Volto com vocês. É muita coisa boa acontecendo em Itajaí. A Cris está lá acompanhando e trazendo essas obras. A gente sabe que complica um pouquinho o trânsito agora, enquanto elas estão acontecendo. Mas é claro, trazendo boas notícias para a região, né, Fernando? Olha o rolo. Cuidado com o rolo compressor.